Salve rapazes da Radar Integral TV Sexta-feira logo cedo Estou aqui fazendo minha primeira refeição do dia E vamos lá na casa do tiozão Ver como ele está Para ver os ajustes finais da dieta E ver o que vai fazer hoje Hoje faltando Agora aí provavelmente Umas 36 horas Para o show Então é um momento Que precisa de ajustes Bem certeiros Para não estragar o físico Então a gente vai lá ver ele Como ele está O tiozão fez uma preparação tranquila Fiz uma finalização tranquila Então eu sei que ele está muito bem Ontem ele ficou aqui até tarde Foi embora tranquilo Foi embora bem Então hoje ele também provavelmente vai estar muito bem Com o físico praticamente pronto já Então aqui eu estou fazendo meu mingau de aveia Aquele mingau que vocês Todos vocês veem aí nos meus stories Só que um pouco mais Pesado hoje Temos aqui 200 gramas de aveia 60 gramas de iso-hidro-x Um pouquinho de morango Um pouquinho de frutinhas aqui Para dar um saborzinho E eu tenho aqui algo que Especial A Dark Bar Eu sei que o tiozão mano Ele não liga para doce Não liga para nada Mas se tem uma coisa Que o bicho fica doido É uma Dark Bar Então eu vou levar uma dessa aqui E vou dar de presente para ele Vou deixar lá E quero ver se ele não vai relar nela Até o dia do show Tá? Então vamos lá daqui a pouquinho Ver ele E... Para ver como está o físico Fechou? Tamo junto Melhor piões Música Marinho Marinho Perci Marinho Marinho A panqueca eu faço assim? Nada de gordura, nada. Preciso dar um pouquinho mais esse se tiver aqui, na próxima refeição, volta aqui, tá? Volta, o E 100% de bolo de aniversário. Caramba, mano. Tudo que eu quero de volta é essa panqueca. Rafa, mano, você tem só dark bar, velho, que sacanagem. Como eu faço, Rafa, dieta o ano inteiro, eu não saio da dieta, o meu alimento saboroso é a barra de proteína que eu não abro mão porque é algo extremamente saudável, extremamente saboroso e a minha panqueca de whey. Cara, isso tá me fazendo uma falta, velho. É a primeira coisa que eu quero quando sair do palco é uma dark bar. Eu trouxe ela aqui pra você, vou deixar ela aqui, tá? E quero ver... Quero ver você comendo ela depois do campeonato. Só depois do campeonato. Mas eu quero que você olhe pra ela todos os momentos que você passar aqui na sala, tá bom? Existem alimentos que são extremamente saudáveis e saborosos. Uma questão mais da pessoa querer, né? Você vê aí, aí tem whey 100%, iogurte, aveia, banana e frutas vermelhas. Não parece um bolo de aniversário? É melhor que um bolo, velho. É melhor que um bolo. Muito bom, você é louco. Isso aqui tá maravilhoso também, sabe por quê? Porque a fome é grande, irmão. Vejo as pessoas, alguns atletas no Instagram postando dia de carb up, pizza, hambúrguer, sorvete, esfirra, pizza, querendo mostrar pro seguidor que eles são biônicos do tipo, olha como eu fico seco, rasgado, comendo isso. Não é verdade, né? É, não é. A gente sabe que o corpo vem do pre-contest. Sim, com certeza. Mesmo que a pessoa tenha optado por um carb up sujo, que é o que a gente chama, né? Aquele momento, dali pra trás ela sofreu, foi por uns 4 meses e com esse tipo de comida aqui, ó. Não, sofreu muito, porque se você faz uma estratégia dessa e não tá numa condição boa, você acaba totalmente com o seu trabalho. Não é? Você tem que tá com uma condição extremamente boa pra você poder fazer uma manobra dessa, de realmente comer um monte de pizza. Você tem que tá precisando, tem que tá praticamente depletado e sem muito tempo pra comer. E posso ousar, Rafa? E não é o ideal. Não, não é. Se você pegar uma pessoa, no dia do carb up, que tem que se entupir doce e besteira, primeiro, provavelmente que ela cortou água. Porque não dá pra se entupir doce, besteira, salgada, essas coisas e tomar água. Então você vai entrar dry no palco. Segundo, se você depletou demais, você poderia, como você mesmo explicou na nossa preparação, ter vindo planando, não fazendo isso. Exatamente. Porque o resultado final de você fazer isso aqui, você não sabe. Agora quando você tá fazendo isso aqui, você só tá controlando um pouquinho as variáveis. E aí você tem totalmente, você tem um controle total da sua finalização, do seu corpo. Você sabe exatamente o que mexer, o que tá fazendo efeito ou não. Precisa de cabo, água, sal. Agora quando você faz esse... você cai tanto assim, você não sabe como o seu corpo vai reagir, a cada refeição, a cada estratégia que você toma. E aí, até por medida de segurança, o que você acaba fazendo? Corta a água, assim você não vai reter. E você poderia ter entrado com um físico mais bonito, mais cheio, mais hidratado e tá menos castigado no dia, né? Porque nessa fase final, você cortar a água, você não vai simplesmente tirar a água que tem na pele, você vai tirar a água que tem no músculo. E corre o risco ainda da água que tá dentro do músculo sair pra pele. Corre o risco disso acontecer. Então assim, quanto mais estável for sua finalização, melhor. Eu sou a prova viva disso. No Arnold do Raio, perfeito. No Arnold do Brasil, perfeito. No último campeonato que eu participei e que tive que fazer todas aquelas manobras que eu fiz quando eu não tava respondendo, não deu certo. Não era a mesma coisa. Não era a mesma coisa. A chance de errar é muito maior, muito maior, fazendo esse tipo de manobra. E talvez o atleta amador, fazendo essas operações, entrando dry, desidratando bem, entre com o físico mais competitivo que os outros. Mas no Pro, é no detalhe, né irmão? Não dá pra assumir esse tipo de risco, né? Não tem como. No Pro, no profissional, é a Fórmula 1 do negócio. Imagina que o carro de Fórmula 1, ele tem que estar com os 4 pneus novos, ele tem que estar com a turbina nova, ele tem que estar com a direção pronta, ele tem que estar com o freio pronto. É igual lá, velho, no profissional do bodybuilding. Você tem que estar seco, dry, mas ao mesmo tempo você tem que estar full. Ao mesmo tempo você tem que ter simetria. Ao mesmo tempo você tem que ter proporção. Então tipo, pra você acertar tudo isso, velho, é um trabalho muito difícil. Muito difícil. E quanto mais controle você tiver das variáveis, principalmente no final, a chance de acertar é bem maior. Porque você tem que ter o controle de tudo. Essa é a diferença. Isso aí tá bom, né? Mano, você é louco. Tisão, eu não queria estar comendo isso aqui na sua frente, mas você me convidou aqui. Mas faz parte do processo. Sabe por que é legal? Porque eu sei que depois de amanhã eu estarei aí comendo isso. Só que eu vou saber, no momento que eu estiver comendo essa sua sobremesa, que eu fiz tudo o que eu podia até o dia da competição. Então ela vai ter um sabor muito mais especial pra mim. Muito melhor. Se eu sucumbir agora, pegar, quando você virar as costas, eu pegar um prato desse e comer, o arrependimento que eu vou sentir depois é tão grande que jamais compensaria o sabor disso. Agora isso aqui, no domingo de manhã, depois da minha competição... Mesmo que eu não ganhe, mas tendo a certeza de que eu não errei em nada, ele tem um sabor especial. Você é igual, a cobrança é muito alta em cima de você. Então se você faz alguma coisa que não tá no planejado, você já fica se culpando, já fica... Tipo, por que eu fiz aquilo? Pra quê? Não, então é melhor não fazer. Melhor fazer o planejado. Porque é o trabalho, é o que tem que ser feito. Você se propôs a fazer um trabalho... Pesado analiticamente, ó. Um grama de sol. Naquela sua balança? Na minha balança. Você quer de primeira ou não? Nossa! Ah, só um por aí. Bom, a galera acompanhou aí, eu acabei de fazer a terceira refeição. Dessa vez você subiu de 250 para 300 gramas de batata e 150 gramas de proteína. Lembrando que a proteína entra nesse momento mais pra dar saciedade, né? Saciedade, sim. Ela não tem uma função muito grande no carbônico, né? Ela não tem uma função anabólica, nada assim... É mais pra te dar saciedade mesmo. É... Porém, se a gente faz só o carboidrato, já é uma mudança drástica. Sim. Por quê? Porque você tá acostumado a comer na proteína. Então a gente abaixa um pouquinho a proteína, vai te dar uma saciedade. Não vai ser uma mudança drástica no seu físico. Não. Né? Você vai ter aqueles nutrientes ali que ele já tá acostumado e faz o aumento do carboidrato. Fiz três refeições. E agora? Qual o plano? Próxima refeição a gente vai colocar um pouquinho mais de carboidrato, né? Pra... Realmente começar a encher um pouquinho mais. Então... A gente vai... Você vai mostrar pra galera, né? A hora que você for comer. Fiz um pouquinho curioso. Deixe eles curiosos. É. Mas não é nada de diferente do que eles já estão acostumados a ver, né? Já viram bastante isso. Mas eu acho que é algo diferente pra você. Sim. Né? Acho que você talvez nunca teria feito... Não. Nunca fez dessa maneira. E você vai sentir na pele como que é. E eu tenho certeza que você vai gostar. Porque não tem como. Na condição que você tá... Do jeito que a gente veio conduzindo essa reta final... É o certo a se fazer. E você vai sentir a ação dessa próxima refeição depois dela. Então assim. Faz essa refeição, tá? E depois de 30, 40 minutos. Faz uns 15 minutinhos de pouso. Registra. Registra. Registra pra você ver. E depois de quanto tempo faz a próxima refeição? E depois de 2 horas de novo. Mas aí faz só batata. É. Mas aí a gente já volta só pra batata. Tá? Vai esperar aí umas 2 horas e meia. Você vai sentir um pouco mais de saciedade e tal. Dá pra segurar mais um pouquinho. Dá pra segurar um pouquinho mais. Pessoal. Então é o seguinte. O Rafa vai dar um rolê. Mão. Obrigado. É isso. É nóis. Eu vou fazer um negócio que por enquanto você não pode fazer. A nova. Chocolate. Com coco. Cara, isso faz falta. É, irmão. Posso... Dark Bar. Sim, sim. Deixa eu ver a coisa dela. Essa eu não tive tempo de provar. Sabe por quê? Lançou na feira e já tava no final do meu pré-conta. Nossa, irmão. Tem cheiro de prestígio isso. Meu Deus do céu. Um prestígio feito de proteína. Sem açúcar. Nossa. Irmão, é isso que me satisfaz, sabia? Eu não tinha chocolate. Quantas caixas dessas eu vou comer no off-season? Quantas? Valeu. Descansa. Vai deixar essa barra aí mesmo. Essa aqui é... Eu quero ver ela aqui depois. Amanhã, depois do campeonato, devora. Fechou? 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 Vai. Tá bom. Obrigado, irmão. A gente se vê na pesagem. Olha, esse esporte é um esporte que você aprende todos os dias. Todos vocês sabem que eu sou preparador de atleta. Eu sei o que eu tô comendo aqui. Eu sei o que tá acontecendo. Isso não é uma novidade na minha vida. Mas, como eu disse pra vocês, na última semana, o olhar clínico do atleta fica extremamente prejudicado. Eu pedi a ajuda do Rafa. Quando o Rafa falou pra mim, irmão, come dois muffins. Eu nunca acatei uma orientação de forma tão feliz e realizada. Porque eu tô com muita fome, gente. Muita fome. Você já comeu? Claro que já. Sabe quando você tá no extremo da fome? No extremo da fome. E você come algo extremamente prazeroso. É o que tá acontecendo comigo nesse momento. Isso aqui é muito bom. Hum. É um muffin de frutas vermelhas. Muito saboroso. Tô me lambuzando com ele. E eu estou seguindo uma estratégia. Eu não estou errando. Mais um. Cada muffin desse tem 100 gramas. Quer ver? Eu vou pegar a distribuição calórica dele pra vocês. Ele tem 17 gramas de gordura. Gordura pra caramba. O areia não tem 4 gramas de carbono. Ou seja, só nesses dois muffins eu vou comer 88 gramas. E ele tem 340 miligramas de sódio. Ou seja, ele tem quase 1 grama de sal em cada um deles. Eu vou comer aqui 2 gramas de sal. Ou seja, sal zero hoje, sem chance. Hum. Muito bom. Menos de 1 minuto pra comer os dois. Eram só dois. Então... Essa mordida não fui eu, tá? Foi a Tati que mordeu. Na mesa é meu. Rafa, Rafa. Por que você deixou isso aqui? Nossa. Como isso me faz falta, meu Deus do céu. Você vai ficar comigo. Você vai fazer o carobup comigo. Mas eu só vou te comer quando a competição acabar. Meu Deus. Como isso é bom. Fica aqui. Vai que você foge. Rafa. Essa barra maravilhosa me tentando aqui, Rafa. E aí? Comendo? Dá uma certinha. Vem, irmão. Vem, irmão. Beleza? O que essa barrinha tá fazendo aí? Ela vai... Tá só pra esse ano. Ela vai fazer o carobup comigo. Companheira. Ela vai amanhã de manhã comigo. Ela vai participar da competição comigo. Porque quando o campeonato terminar, esse aqui é o prêmio que você vai me dar. É a primeira. De muitas. E aí? Como tá a preparação pra pesagem? Tô me pesando toda hora. O peso já tá certo, já? Não, eu tô monitorando do jeito que você pediu pra monitorar. Na casa dos 95kg. Às vezes já tá mais... Pra não passar, né? Tanto que eu tô comendo essa aqui, porque cabe. Mas... A gente vai pesar 95kg. Quase... Quase 3kg a mais que na sua competição. Na pesagem. Pesagem. Pesagem de vés de pesagem. E aí? Tá conhecendo o San Diego? Vamos numa praia. Como chama a praia? Praia das Focas. Praia das Focas. Uma cidade muito bonita. Bonita? Muito. Cara, eu não tive a oportunidade de conhecer nada de San Diego. Você... Você compete só internacionalmente, você sabe, né? Tá. É a primeira vez que eu tô aqui fora e conhecendo alguma coisa. Mas é... Faz parte, né? Nosso negócio é mercado, academia, já é uma diversão, então... Se não for assim, não vai dar certo, né? Tati. Boa. A Tati fez uma panqueta que eu comi aqui. Sério? Ensina a cara de fazer aquela panqueta. Porque a bicha ia fazer uma seca lá, mano. Eu sabia, eu já tava esperando. Você viu minha cara, né? Eu vou aprender. Mas qual é a diferença da nossa? Não sei. Alguma diferença tem. Porque o banheiro não parece... Aí a massa fica parecendo o bolo. Não parece panqueca de whey com a whey? Não, tem nada de vergonha. Sabe o que? Com a banana, muda a textura da massa. E ela fica parecendo o bolo. É mais fofinha, né? Ela fica mais... Ela não fica fofa. Ao contrário. Ela fica molhada. Porque a panqueca de whey, só aveia e whey, e ovo, ela fica fofa, né? E ela incha na boca. Essa não. A banana muda a textura e fica parecendo massa de bolo. Ah, sim, sim. Com aquele whey de bolo de aniversário ficou feita. Whey de bolo de aniversário. Você vai fazer uma, Tati? Vou. Obrigado. Tati. Vai no certo. Já chegou uma hora que eu precisava lavar pra comer. Eu falei, tem como eu pegar mais um bolo de 20 horas pra São Paulo de novo? Meu. Tava do avesso. Do avesso, tipo assim, sério. Eu vi seus stories. Ele fez um banheiro pra ele tomar banho, que tava bizarro. E o outro era o banheiro de roupa suja que também tava bizarro. Ele tipo fez de sexto o banheiro inteiro. Aí a varanda ele come mingau de aveia de manhã, então eu imagino que a varanda ele colocou pro mingau de aveia da manhã, então tinha vários potes de mingau de aveia com crosta, assim ó, todos os restos. Meu, e como a Tati fala, o mingau de aveia, se você não coloca água, ele gruda. Não, ferra. É três dias pra terminar de tirar a aveia do prato. Aí beleza, aí depois em cima, ele não tem. Eu tava sozinho. Maurício é prova. Ele não consegue, olha, eu desisti de brigar, porque é uma coisa que eu consigo fazer e não preciso brigar, mas ele não consegue colocar um prato na pia e um lixo no lixo. Não, não existe. E uma roupa suja no cesto. Sempre morei com meus pais. E a mãe do Rafa, tipo, eu organizava as coisas desse jeito, aí eu voltava e tava tudo mais organizado. Agora não acontece, mãe. A mãe do Rafa, tipo, lava, tipo, se tem uma roupa no cesto, ela já lava. Ela acorda às 5 horas da manhã pra uma casa todos os dias. Então, tipo, ele foi acostumado assim. E aí no começo a gente brigava, mas não adiantava, ele não faz, tipo, eu acho por mal, não é possível. Tiozão, vem aqui, vamos, tem uma proposta pra você. Proposta? Mais uma. Então vamos lá. Primeiro, só um, tá bom, Lício? Só preciso de uma chance. Nota 7? Dois. Isso é exigente, hein? Depois ele tem que jogar o dardo pra gente ver, né? Nossa. Fizão, eu tava pensando, você é um cara que vive o bodybuilding aí há muitos anos, né? Cara, vamos considerar um cara old school do bodybuilding. E hoje você compete numa categoria que é nova, né? Clássica Física é uma categoria nova, e que você se enquadrou nela, porque, por conta de todos os seus trabalhos, eu acho que se tornou a categoria mais fácil pra você, né? Diante de toda a sua rotina diária. Você falou perfeitamente. Você falou perfeitamente. Eu amo o bodybuilding. A minha raiz é no bodybuilder. Só que chegou um momento da minha vida que conciliar um volume de 106, 107, 108 quilos, que era o que eu pesava. Com o meu trabalho, eu comecei a perder a estética do físico. Porque segurar 106 quilos de músculo é diferente de segurar 106 quilos com retenção, com uma cintura larga, com uma desproporcionalidade física. E aí eu não estava feliz. Mas eu amo isso. Eu não consigo ficar longe disso. É uma maneira de continuar competindo numa categoria mais acessível pra você, por causa do seu trabalho. Porém, você está pronto. Está com o físico muito pronto. Tanto pra Clássica quanto pra Bodybuilding. Então eu queria te fazer a proposta de você competir na Bodybuilding. A Clássica é o que a gente veio pra buscar. O seu desafio é a Clássica. Mas eu acredito que você pode ir competindo na Bodybuilding. Acredito. Porque é o que você gosta. Faz aquelas poses. É, é o que você gosta. De onde você veio, não é? Do bodybuilder. É do bodybuilder. Eu sinto falta de fazer uma expansão de dorsais. Expansão de dorsal. Um tríceps melhor lado. Mais musculoso. Mais musculoso. E meu... Você não está no seu físico de Bodybuilder Open. Não está. Não. Mas porém, você está com o físico de Bodybuilder até 90 quilos, até 95 quilos. E eu acho que você se encaixa na categoria e dá pra gente brigar lá. Ah, tem um problema. Quando o Bodybuilder, a minha categoria era até 100. Eu pesava, eu entrava com 100 quilos. Eu fui campeão brasileiro do Bodybuilder, pesando 99,8. A gente acabou de bater na balança. Eu vou pesar 95 quilos. É 5 quilos a menos, cara. É 5 quilos a menos. Mas a sua condição em cima do palco vai ser tão extrema e tão distante dos outros, que isso vai te trazer um benefício muito grande no palco. Vai ser condicionamento versus volume. Condicionamento versus volume. E eu acredito muito em condicionamento e linha. Eu consegui bater alguns gigantes aí na minha carreira, viu? Obrigado pela sua proposta e eu fico feliz, assim, de ver o carinho que você tem por mim. De saber o quanto eu amo isso. E eu vou dizer pra você uma coisa. Vou fazer 43 anos de idade agora. O que eu já vivi no Bodybuilder é o seguinte. Eu já competi em um lugar frio. Eu já me aqueci dentro de banheiro. Eu já subi em um palco de madeira que quase caiu. Já subi em um lugar que o refletor queimava a tua pele. Já passei de tudo. Hoje, eu compito. Você é colega de time. Nós somos irmãos de time. Eu compito hoje pelo mais puro prazer. Eu não faço isso por profissão, diferente de você. Essa é a sua profissão. Isso aqui é meu amor. Isso aqui é minha paixão. Receber esse seu convite me faz a perguntar o seguinte. O que eu tenho a perder? Eu já provei o que eu tinha que pular pra todo mundo. Eu não sei antes de fazer esse convite. Se eu tomar pau e perder dos jovens, ótimo. Mas eu curti ali com os jovens. Fiz um pose down com eles. Brinquei com eles. Me diverti com eles. Eu sei que eu não vou ser julgado pela galera. Sabe por quê? O pessoal que segue a gente, pode ter um ou outro que julga. Mas as pessoas sabem que eu vivo um outro lado do esporte. O lado que você faz pelo amor. Não pela profissão. Você é diferente. Isso aqui é o teu trabalho. É a tua profissão. Isso aqui é o meu hobby. É o que me faz feliz. Cara, eu aceito. Tá fechado. Eu aceito só pra poder ter essa oportunidade de me divertir no palco. Fazer uma expansão de dorsais. Eu acho que isso vai te trazer uma felicidade tão grande no palco. Você poder viver as suas origens. Porque você veio do bodybuilding. Se encaixou na Classic. E tipo, viver de novo o bodybuilding. Eu acho que vai ser um sentimento muito bom pra você naquele palco. Então, Tiozão dobrando categorias. Isso é o mais da hora. O Renato, eu falo pra todo mundo que o Renato é um dos caras que eu mais gosto de treinar. Tipo assim, mais gosto de trocar ideia. Porque é um cara com a cabeça aberta e que, tipo, topa. Topa. Tiozão, vamos treinar a perna até morrer? Vamos treinar a perna até morrer. Vamos treinar a dorsal até morrer? Vamos treinar a dorsal até morrer. Mano, vai treinar a dorsal. Vamos na bodybuilding também? Vamos na bodybuilding também. Eu acho que é isso que faz você, tipo assim, a gente, pessoas diferentes. Não ter medo de arriscar. Porque aquela pessoa que tem medo de arriscar, ela acaba não saindo da zona de conforto. Por medo, sei lá, de arriscar e perder. Mas ela não vê, não consegue enxergar o benefício de se arriscar e der certo. Quanto aquilo vai ser bom pra ela? Rafa, se eu perder e as pessoas verem, as pessoas vão dizer o seguinte. Pô, o Renatão foi lá, perdeu. Mas o bicho é corajoso, hein? Subiu com os caras da Open, sendo um classic. Sendo um classic, com peso 5kg a menos. 5kg a menos do que eu deveria ter, porque a minha categoria sempre foi até 100. Mano, vamos embora. Vai ser bom, tenho certeza. Tá ficando bom esse negócio, viu, cara? Tá virando um sonho pra mim, que é uma delícia. Tá com você em San Diego, essa cidade linda. Recebendo o apoio da galera e agora poder voltar nas minhas raízes. Não, você é louco. E o apoio da galera, sensacional. A gente tá acompanhando aqui todos os comentários aí. Então, a gente só tem que agradecer a todos vocês por todo esse apoio, né? Por todas essas visualizações tão rápidas. A galera tá esperando ali. Sai um vídeo no dia, já espera no outro. Então, graças a vocês, a gente tá aqui, tá fazendo isso acontecer. Então, meu, muito obrigado a vocês. E amanhã é o dia, hein? Amanhã é o dia, pessoal. Deixa uma mensagem aí. Tiozão, o que você quer aprontar lá na Open? Meu Deus do céu, olha o seu tamanho. Da hora, da hora. Obrigado, irmão. Obrigado. Nós estamos na praia, pessoal, mas o tempo não foi muito favorável conosco. Ainda bem que nós viemos aqui pra uma missão. Porque se fosse pra curtir a praia, primeiro dia de praia aí, ó. Que daria praia, né? Daria praia, só que não. Então, que a preparação aqui é 100% dedicada a isso. E ele ir pra praia nesse momento, tomar sol, derreter na praia não é interessante. Esse tipo de desidratação, apesar de algumas pessoas acharem que é interessante, não é não. Interessante não. Deixa a minha água aqui, ela tem que sair através da ingestão de carbo e da regulação de sódio. Não através de sauna, não através de sol, na praia. Tá bom? Sim, senhora. E aí Vamos lá. O meu irmão que mora em São Francisco, ele tava querendo vir pra cá, mas só que é muito longe. Aí ele foi e pediu pra comprar a camisa pra você autografar o Rafa também e tudo mais. Qual o nome dele? Lug. Obrigadão, Rafa. Valeu. Segue o filme aí, quero ver você um dia competindo. Valeu. Valeu. Tá errada, amanhã vai ser... vai ser... vai dar bom. E aí E aí